E fala, Pezzy! Aqui é o Xun trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, olha aí, ó, mais um vídeo, por incrível que pareça, mano, de Fortnite, já caí aqui e resolvi voltar a jogar esse jogo, entre aspas, né, voltar a jogar entre aspas, porque essa é a primeira partida, assim, que eu tô... Ó, tô vendo tiro pra caramba já, mano. Essa é a primeira partida que eu tô jogando, depois de uns... Ó, o cara ali, ó, foi... Eu fiquei sabendo que tem bot nesse jogo, então eu acredito que seja bot, cara, tomar tiro e ficar pra... Eita! Meu... Meu Deus, eu não consigo... Meu Deus, eu não sei dar muito aqui, né, galera. É muito tempo que eu não jogo, eu tô totalmente perdido, mas vamos lá. O desafio é o de sempre, né, galera. Como vocês sabem, eu não sei construir. Não adianta, eu já tentei aprender, não consigo, acho muito complicado, a galera é muito viciada nisso. E eu nunca consigo, então, mano. Ai, nível 2, velho, pra vocês terem uma ideia, como é que eu tô... Como é que é a primeira partida mesmo. Nossa, mano, esse maluco vai ficar fazendo barulho o tempo todo aí, mano, vai ser uma porcaria, velho. Mas vamos lá, né, cara, vamos fazer o quê? Aquela velha tática da camperagem, de ficar escondidinho e tal. Eu não sei se isso ainda funciona, né, com o nível de vício que a galera tá. Sempre vejo os vídeos de Fortnite, porque eu acho um jogo muito legal, mas... A curva de aprendizagem é um pouquinho alta pra mim. Mas a gente se vira, né, mano, vamos ver, vamos ver. Esse vídeo aqui, mano, eu vou postar, mesmo se eu não conseguir ganhar, é... Vamos ver até onde eu vou, vou tentar sobreviver o máximo possível pra pelo menos ficar legal aí, né. Não vou, não vou pegar isso. Pra vocês terem uma ideia, velho, olha a minha skin. Deve ser da segunda temporada, da terceira. Totalmente perdido, mano. Aí, tá o cara aqui. E a mira, tá como? Cara, cadê ele, mano? Se ele vier construindo pra cima de mim, eu tô ferrado. Jogar isso aqui, jogar isso aqui. Explodiu ali. Acho que ele tá por aqui, ó. Não tá. Tô até fazendo a excelência pra ver se eu ouço ele. Não tá. Aqui, aqui, aqui. Deve ser bot, né, galera? Eu não sei, mano. Não sei como identificar quando é bot ou não. Eita, mano, começou a alergia, hein. Mas é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, como a gente sempre pede, né. Deixar o like nesse vídeo aí. O último vídeo de Fortnite foi o Como Ganhar Sem Construir, Como Ganhar Campeirana. A galera curtiu bastante. Até, eu queria muito, cara, trazer mais vídeos de Fortnite. Conseguir saber jogar, trazer lives, inclusive. Mas, se a galera tiver paciência comigo e tal, eu posso trazer sim, mano. Só pra vocês deixarem aí no comentário, se vocês querem mais e tal. Mano, o cara falando, velho. É uma criança, eu acho. E ainda é latina. Nada aqui. O banheiro aí, acho que dá pra sentar no vaso, não dá não, mano. Dá uma barrigada ali, né. Nada aqui. Pior, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei. Não vou nem tentar, porque senão eu vou ficar aqui procurando parado. Tem um baú aqui. Olha eu construindo, ó. A habilidade, ó. Brinca. Isso aí são anos de Fortnite, galera. Pô. Opa. Deixa eu pegar o baú ali. Eu nem sei se ainda vale a pena ficar correndo atrás dos baús. Eu não sei mais nada, mano. Fortnite. Pulando essas paradas aí na tela. Eu não sei nem o que é isso. Fortnite mudou demais, mano. Muito, muito, muito. Ó. Nível 3 do passe de batalha. Eu nem fiz nada, mano. Tá subindo rápido assim mesmo, galera? Ai, meu Deus. Por favor, mano. Fica falando não, senão vai dar ruim. Ó. Isso aqui ainda continua no mesmo lugar. Minha organização maluca ali. Ninguém. A gente tá dentro da... Tá na safe, né? Então vamos ficar por aqui mesmo. O loot não tá bom, mas... Melhor do que nada, né? Deixa eu acender isso aqui. Não sei nem pra que que serve. Ah, tá. Pra segurar o cara. Tá segurando. Ó o tiro. O cara como tá, mano? Ih, ó lá, 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 lá. Vamos pra briga, vamos pra briga, mano. Opa, mataram o maluco do time. Opa. Acertei. Caralho, moleque. Eu vou morrer, velho. Olha só. Ó o cara aqui. Enquanto eles ficam distraídos, é mais fácil. Opa. Ah, o teammate levou. Matou geral. Pegar aqui a munição. Opa, pegar essa 12, né? Nem sei se ainda a tática ainda... É boa. Não sei de nada, mano. Caralho, pegaram todas as munições ali. O que os caras tão fazendo, mano? E aquela velha história, hein, galera? É dancinha, é dancinha. Eu vou postar o vídeo inteiro, então, mano... Vai ficar um pouquinho longo. Aquela... Do jeito que vocês já sabem. Igual os últimos vídeos deles aí. E, galera, se vocês quiserem também acompanhar minhas lives, mano... Elas acontecem todos os dias. Às 7h30. Ultimamente tem acontecido um pouquinho mais tarde, né? Porque... É devido às coisas, né? Mas, às 7h30, eu já dou início nas lives lá na Twitch. É só procurar lá, Shungate. Cara, se vocês quiserem minhas redes sociais, é só procurar Shungate. O que vocês vão... Oita. Ele tá me atirando. Ó o cara aqui. Ih, vai dar ruim. Gente, eu não sei se eu fico feliz, porque... Eu não sei se tem bot... Quer dizer, tem bot, mas eu não sei... Se eu matei um bot ou não. Ó o tiro aqui, mano. Caraca, desesperado. Agora eu fiquei. Tomou um tirão de 12 na cara. Mas tem mais gente aqui. Ah, mas isso aqui é bot, certeza. Senão o cara... O certo seria o cara já construído, já pra cima de mim, aí... Pelo high ground, já, aí... Pulando, atirando. Não é possível, mano. Enquanto isso, a gente vai ganhando as coisas aí, velho. Queria mesmo, era um... Suquinho de escudo aí, ó. Ah, pá. Nada aqui. Pelo que é, ficando por aqui. A galera tá vindo, a gente tá matando. Esquadrão todo vivo ainda. Tranquilo. Gente, mais uma vez, desculpa aí. Eu tô com uma alergia muito atacada esses dias, mano. Tá complicado. Vou tentar fazer um gol aqui. Olha o gol! Olha o gol! Atraa! Caraca, eu... O cara ainda atirou, velho. Meu Deus do céu. Nem um gol, algum gol. Sem goleiro. Olha lá. Olha o moleque me falando, ó. Ele fala baixinho, mano. O que ele quer? Dá pra entrar ali? Vamos ver o que tem ali dentro. Isso na minha época eu não tinha no Fortnite não, hein? Ih, caraca! Esconderijo, mano. Na minha época eu não tinha isso não, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Nada aqui. Acho que eu vou meter o pé, velho. Vou ficar aqui dentro. Não sei se é uma boa não, vou meter o pé. Ah, achei que o cara ia destruir, velho. Pra fora aqui, que aqui deu bom. Ih, que... Mano, isso é bot. Não é possível. Não é possível que o cara errou tanto tiro assim, velho. Caralho, não deixaram munição nenhuma pra mim. Olha o cara falando, ó. É bot, galera. Não é possível, mano. Eu puxei que era uma arma dourada. Olha, eu já tô ficando até doido. Ih, não dá pra balançar na balancinha. Isso aqui que é a camperagem, né, mano? Que eu costumo dizer pra vocês, tipo... Out. O cara lá na frente, ó. É você ficar num lugarzinho, pá... Tranquilo, pô. Não sei construir, velho. Não adianta. Ó, caramba. O cara é morto aí, vai matar? Ih, caraca! Ih, caraca, que bagulho é esse? Opa, sniper, sniper, pega, 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 pega. Peguei. Que bagulho que o cara fez ali, mano? Pô, sniperzinha afiada, mano. Caraca, também a roupa do cara. Uma árvore de Natal no meio do verde, né, velho? Olha os caracar ali em cima. Agora vai começar a dar ruim, galera. Eu acho que os players estão vendo agora. Eita! Ela tomou uma bem na barriga. O cara aqui. Putz, mano. Cadê a assistência? Tá bom. A team mate matou. Tamo sobrevivendo, galera. Se eu morrer por aqui, eu já tô... Eita aqui. Suquim, suquim. Se eu morrer por aqui, eu já tô feliz pra caramba, já. Porque das últimas vezes que eu joguei isso, alguns... Grandes... Acho que é um ano, cara, que não joga Fortnite. De verdade. Só vendo a data do último vídeo, cara. Tem muito tempo, mano. E eu gosto de Fortnite. Eu acho muito maneiro, mano. Olha, veio a galera. Ah, isso aí não é player, não, né? Quer dizer, não é bot, não. Não é possível, mano. Eu vou correr muito. Agora é player, mano. Agora vai dar ruim. Ó, já caiu um do time. Ih, cara. Tem dos dois lados, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Ó, o cara vem aqui, ó. Cadê, cadê? Esse foi. Vou camperar aqui. Caraca, muito fácil. Muito fácil, mano. Vou camperar, vou camperar. Essa aqui, galera. A campeonagem é essa. Olha o chato. Caraca, o time inteiro morreu, mano. E agora? Ué. Vem, vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tomara que ninguém veja ele vindo, né? Porque se não, eu vou trazer os caras pra cá. Eu tô morto. Acho que ninguém viu, não. Levantar ele aqui. Caraca, a roupa do cara. Toda estilizada, pá. Eu não tenho nada. Eu não tenho skin nenhuma, mano. O tiro tá comendo pra caramba, mano. Vou deixar os caras se matar e eu vou sair depois. Velha tática dos Battle Royale aí. Nossa Senhora, mano. O cara já morreu de novo, velho. Meu Deus, deixa eu vir pra cá. Ai, tomara que ninguém me veja. Eu achava que tinha alguém aqui, mano. Será que tá ali em cima? Ele tá todo ali, todo mundo ali na frente. Não, será que tem um cara ali em cima? Agora eu tô cercado pra... Caralho, do nada o cara faz uns baralhos. Darth Vader, mano. Darth Vader da América Latina. Mano, eu vou ficar aqui camperando, né, velho. Coloca um coco lá de fora. Vou tomar um balaço aqui e tu vai ver. Ó. É mais uma vez, galera. Mostrando pra vocês aí que dá pra jogar. Eu acho que dá, né? Até agora eu tô conseguindo. Sem saber construir. Olha. Ai, caraca. Tome. Caraca, mano. Agora ele tirou todo o meu escudo, velho. Vamos usar isso aqui rapidão. Vai, vai, vai. Olha o Darth Vader voltando aí. Aí depois eu vou ter que, sabe... Aprender a mexer aqui pra mutar essa galera, velho. Botei no squad, mano. Porque eu acho que... Dá mais gente. A galera vai um se ajudando. Eu não acredito que seja mais fácil, né? Mas... Como agora eu fiquei sozinho, eu vou ficar sozinho contra os squad, né? Então... Olha o Darth Vader. Olha o tiro comendo ali, ó. Acho que o cara foi... Ele levantou o cara, mano. Era pra ele ter dado outro tiro e matado. Opa, o cara ali, ó. Calma. Tem que ser certeiro, velho. Se ele me ver... Acertei um, hein? Mira tá cavalo, hein? Mas era pra ter dado headshot, mano. O cara tá construindo. Isso aí é player, velho. Com certeza, mano. Não é possível. Cadê, 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 cadê? Vai, vai, vai. Bota a cara, mano. Ih, botou, 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 botou. Mostrei o de novo, mano. Se aquilo ali é player, mano. O cara tá falando... O moleque tá falando baixinho, mano, ó. Ele tá me dando dica? Eu não sei, eu não consigo entender. Ah, o cara ali, o cara ali, o cara ali. Toma. Ah, eu sabia que ia acertar esse tiro. Eu sabia que ia matar, não. Matar, não derrubar, né? Vamos levantar ele lá. Sabia. Ai, meu Deus, a safe... Ih, caralho. Tempestade. Mano, eu vou correndo por aqui. A tática de guerra é a seguinte. É sorte. Vou ficar na pontinha da safe... Da... Da... Da tempestade, na realidade. E vou... Vou indo entrando. Olha o cara lá, ó. Meu Deus, ele vai me ver. Já me viu. Cadê a galera que tava aqui, mano? Ah, deu um pulão ali, ó. Mano, tá no final do game, né? Acho que eu cheguei até o fim. Olha o cara, tem um cara que... Ah, não, isso aqui eu vou ter que matar, mano. Mano, não é player. Não tem como ser player. Player normal? Eu ia dar o primeiro tiro e ele já ia construir uma parede, um castelo. Ia construir tudo, mano. Não é possível. Caraca. Não me viu, né? Nossa senhora. Ele veio um susto de verdade. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Agora eu morro. É agora, galera. Não. Será que ele vai vir? Ele vai vir, ele vai vir. Eu vi um tiro, mano. Será que é de outro lugar? Ah, mano. Eu tô dentro da safe. Eu vou tentar me curar. Caraca, agora eu tô... Agora eu tô tenso. Um drop caindo ali. Cara, esse drop vai vir de bom agrado, porque vai distrair pelo menos a galera um pouco. Caraca, mano. Pior que eu tinha que ter mais escudo, velho. Mano, eu vou ficar por aqui, ó. Sem construir nada, hein, galera. Ó, cheguei no fim da partida. Tem eu e mais três malucos view. Vamo que vamo. Já vale o like, né, rapaziada, pô. Já tá valendo o like, mano. E se inscrever aí no canal, velho. Vamo me dar força pra eu voltar a jogar Fortnite, mano. Ai, não. Isso aqui é a bala que tá passando. Tão atirando nele. Ó o drop ali. Quebraram o bagulho, mano. Meu Deus do céu. Tá fechando. Fechou. Tem que ver onde vai fechar agora. Ó, ó. Banana de pijama. Putz, errei o tiro, mano. Agora eu já me entreguei. Ih, caraca. Chut. Ó, o cara aqui. Mano, vai ter que ir pra cima. Agora é a hora, hein. Cadê, 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 cadê? Toma, toma, toma. Caralho, velho. Ai, meu Deus, não, cara, não. Ele tá no high ground, ele vai me matar. Ih. Ele tá sem escudo também, velho. Acho que dá pra ganhar, hein, galera. Meu Deus do céu. Caraca, eu tô ganhando, mano. Era pra eu estar de sniper, né? Pô, ele é do squad do cara, mano. Só tem eu e ele agora vivo, mano. Mano, não tem muito o que fazer, não, né? A safe vai fechar pequenininha, vai ficar nós dois e a bala vai comer agora. Vamos lá. Pô, galera, mais uma vez aí eu peço pra deixar o like, né, mano. Olha que doideira, velho. Olha como dá pra jogar Fortnite sem construir, mano. Nossa, também é... Aí eu forcei a amizade. Mano. Olha, ele tá aqui embaixo, eu viajando. É dosada. É dosada. É tudo nosso. Valeu, galera. Obrigado que acompanhou até aqui, mano. Falei que dava. Muito obrigado, galera. Vamos lá, vamos que vamos. Valeu, 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 rapaziada. Fui. Tamo junto, é tudo nosso. Deixa o like aí, pô. Eu falei que dava. Fui. Fui.